A entrevista com o atacante Neto Pessoa, a primeira pergunta é do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Boa tarde, Neto. A Argel já assinou com a preocupação com o setor ofensivo. Falou até em buscar reforço para o setor, para o paulista, inclusive com atletas já acertados para a Série C. Isto pressiona você, que veio com a missão de fazer gols? Acha que merece uma sequência para começar a balançar as redes? Então, essa questão de contratações para o setor, acho que em nenhum momento pressiona, pelo contrário, acho que eleva o nível de competitividade, eleva o nível de briga por essa camisa nova. Então, em momento algum isso me preocupa, pelo contrário, acho que qualquer contratação que venha para somar, isso é válido e vai ajudar todos. O importante aqui é o Botafogo, o Neto. Então, se vier a contratação para me ajudar a ter essa briga maior de espaço, isso é muito positivo. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Neto, qual a grande diferença entre Galo e Argel? E o que já mudou tecnicamente? Então, são dois estilos bastante diferentes, de personalidade. O Galo é um cara mais calmo, tem o estilo dele. O Argel já é um cara mais explosivo, é um cara que joga junto, joga ali do lado. E eu acho que para esse momento, na competição, a gente precisa dessa energia a mais, que eu tenho certeza que vai trazer um novo ânimo para a equipe. Pergunta agora do João Cristóvão, do W Sports. Neto, em quatro jogos o Botafogo fez apenas um gol. Assim como a defesa, o ataque não vem bem. Você que foi artilheiro no Ipiranga no passado, o que está faltando para o Botafogo melhorar o ataque? Então, isso é uma questão que preocupa, né? A gente sabe que preocupa bastante até nós mesmos, atacantes, a gente se cobra bastante por isso. Então, eu creio que com essa parada a gente teve mais tempo para trabalhar, para entrosar mais equipe. Eu acho que na minha visão faltava essa liga, esse entrosamento. E o tempo que a gente teve agora para trabalhar, para corrigir alguns erros, corrigir posicionamentos, isso nos ajudou bastante. E creio que agora, daqui para frente, será uma nova história. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Neto, como está sua condição e sua ambientação no Botafogo? Chegou o momento de você assumir essa responsabilidade de ser o homem gol do time, setor muito criticado? Eu vim com essa responsabilidade. Acho que o que me credenciou o ataque foram os gols que eu fiz ano passado pelo Ipiranga, na Série C. Então, eu sei da minha responsabilidade e tenho trabalhado muito para suprir essa falta de gol, essa carência. E creio que agora, com a sequência de jogos, eu vou poder dar o meu melhor e mostrar realmente para que eu fui contratado. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Neto, o Botafogo tem quatro centro-avantes no elenco, mas até o momento ninguém conseguiu marcar um gol. E a diretoria não esconde que está insatisfeita com a baixa produção ofensiva e já diz que busca dois atacantes, sendo um centro-avante para reforçar o elenco. Como você recebeu essa informação sobre a busca por reforços para o ataque? Espera agora ter mais oportunidades como titular para poder ter uma sequência e mostrar serviço e comprovar o seu potencial? Então, mais uma vez, respondendo, como respondi anteriormente, a questão de reforços em algum momento, ela me parece ser negativa. É algo que vem para agregar, que vem para elevar o nível competitivo dentro do elenco. Então, é algo totalmente positivo e, creio, em relação à sequência, é algo que todo atacante precisa de uma sequência. Eu tive apenas um jogo como titular e entrei alguns minutos no jogo contra a Pronte Preta. Então, o Camisa Nova precisa disso e essa sequência eu tenho certeza que vai me ajudar bastante. Pergunta agora do Neto, do Globo Esporte. Neto, neste atual elenco do Botafogo, você acha que seu estilo de jogo pode ser favorecido para dar resultados no que o time mais precisa, que é fazer gols? Você costuma marcar mais em jogadas de bola parada, partindo para cima? Fale um pouco sobre suas características. Então, o estilo de jogo depende muito da visão do treinador e do próprio jogo. Eu acho que são quatro atacantes com estilos diferentes. Eu sou um cara de mais mobilidade e gosto de estar na área. Eu creio que o centroavante tem que viver dentro da área, porque é ali que a bola transita, é ali que você vai tirar seu melhor. Então, a minha principal característica é isso. Eu saio bastante para armar, para fazer jogadas, mas eu gosto também de marcar a presença ali dentro da área, que é o principal objetivo do centroavante. A última pergunta agora é da Amanda Barbosa, da EPTV. Neto, boa tarde. Basicamente, boa parte da sua carreira até aqui se consolidou no futebol acreano, no seu estado. Gostaria que falasse um pouco do futebol de lá, de como ele ajudou você a se projetar e como vê essa oportunidade de estar no futebol paulista, visto como um dos mais disputados do Brasil. Então, de fato, eu comecei no futebol acreano, local onde eu nasci, minha terra. Depois tive uma passagem pelo futebol do Nordeste e logo após eu fui para o Sul. O futebol acreano não tem como ser comparado ao futebol paulista. Acho que são dois níveis totalmente diferentes. Mas o futebol também tem sua competitividade. Cresci muito lá. Tive um grande destaque no Atlético Acreano, numa Série C, onde eu fui um dos artilheiros da minha equipe também. E brigamos pelo acesso. Então, foi um local onde me ajudou a crescer bastante também. E aí, depois dali, no mundo afora, a gente vai ganhando a experiência, vai ganhando cancha, como a gente fala no futebol. Mas foi um início que me ajudou bastante.